Olá pessoal, bem-vindos, tudo bem? Eu sou o Marcos Santos, Marcos Santos Bricio Mellier. Hoje vim trazer uma cerveja de uma cervejaria nacional no interior de São Paulo, da cidade de Botucatu. E o rótulo em questão será o Gizzer Moscou Winter, daqui ó, que é uma RIS, ou seja, uma Russian Pure Stout. Vamos seguir com o vídeo e ver como foi? Muito bem. Começando pela cervejaria Gizzer, ela está se localizada na cidade de Botucatu, no estado de São Paulo, e existe a partir de panelas em Campinas, São Paulo, desde 2015. Olha só, a origem da minha cidade. Atualmente possui uma fábrica lá em Botucatu e são sete rótulos no portfólio. A proposta dos caras são, abre aspas, cujos principais diferenciais são cervejas únicas e de alta qualidade, sabendo-nos que uma boa cerveja pode ser feita com relativa facilidade, mas repeti-la com maestria não é uma tarefa fácil. Fecha aspas. As cervejas não são pasterizadas ainda por cima. O estilo Russian Pure Stout tem como característica um destaque ser alcoólica, amargor médio, mais equilíbrio, amargor médio mais equilibrado com o lado maltado, ou seja, trazendo um pouco de dulçor, presença em aroma e no paladar de mortos escuros, trazendo caramelo, tostado e chocolate amargo. Pode ir trazendo nuances de frutas pretas, como ameixas e pássaros. Do lado ou do lado pode trazer notas cítricas, florais ou herbais. Normalmente traz um visual de licorosidade, percebido já ao escorrer pelo copo, que você vai ver daqui a pouquinho. A origem do nome do estilo é por ser a predileta do Cesar russo Alexander. A cerveja era transportada pelos mares velados até a Rússia e agradava muito pelo aquecimento geral do citomar. Sobre o rótulo Moscou Winter, a proposta é ser uma cerveja de complexidade balanceada, com anãos que podem trazer frutas escuras e chocolate de maneira equilibrada. São 11,5% de teor alcoólico, ou seja, de ABV, isso mesmo, 11,5. Devem ser perceptíveis, porém escondidos pela potência maltada composta por 7 tipos de malte. E ainda acontece uma maturação utilizando carvalho americano de média tosta, tipo molde aged. E o ABV são 70. Meu, o negócio é tratar de degustar logo essa certeza de preciosidade. Vamos ver. Alguns detalhes pra vocês. O copo sugerido é o copo snifter. Eu tenho esse mini snifter aqui. Eu ainda não tenho aquele snifter bonito, grandão, né, que lembra... O copo snifter simplesmente é o copo de conhaque, tá? O copo boc também vai bem. Eu tenho aqui três exemplos de outras Russo Imperial Stout. E daí aqui, aqui essa linha, se vocês virem, tem essa cera, tá? Uma adição especial que os caras fizeram. Isso aqui é pra dar uma apretação melhor e pra você ter um prazo maior de validade em relação à sua cerveja. Na maioria das vezes, isso aqui é lindo, maravilhoso, tal... Vou colocar aqui pra vocês poderem ver o detalhe aqui em cima da tampa, tal... Mas muitas vezes é um trabalho grande na hora de abrir, né? Realmente é funcional em relação à ideia que eu falei. A gente tem algumas formas aí de tentar resolver isso. Eu vou pegar e tratar aqui, mas com o máximo cuidado, minha mão lá embaixo e ele aqui em cima, de fazer um corte com estilete. Você pode fazer isso também com um isqueiro. Pra você poder tirar nessa camada aqui, ó. Pessoal, muito cuidado, hein? Por favor. Cuidado com a mão. Ó, já tinha subido a mão já. Vamos ver se o tanto que eu tirei aqui, ó, já é possível conseguir abrir. Fazer a volta toda. Muitas vezes um isqueiro vai bem. Daí o isqueiro vai fazer o quê? Vai derreter essa camada e você resolve. Só que é bonito, mas não vai ter jeito, né? Vou ter que pegar e dar uma destruída aqui, ó. Vê se facilita a minha vida ou não. Aê! Pronto! Já recolhei isso aqui. Daí já é uma questão de segurança. Vê, vamos lá. Ela tá bem carbonatada. Bem, eu vou esperar pra ele baixar um pouquinho, tá? Mas eu vou falando pra vocês o que eu enxergo já, ó. Eu tenho uma cerveja... Que quer ver mais, né? Uma cerveja bem preta. Eu tenho uma espuma... Que ela ficou bem grande, né? Porque vocês viram, ela tava espumando bastante. Ela já começou a baixar um pouco. Mas dá pra eu pegar e ver aqui as nuances de marrom, né? E a gente já viu que ela é bem... Que ela é bem preta, como esperava, tá? Deixa eu ver já as sensações de aroma. Atrás, bem realmente, do lado do tostado. E você percebe o chocolate amargo no fundo. Muito bom. Até um toquezinho de café. E aqui... Olha como a espumona é bem persistente. Também sinto um certo tostado. E até uma nuance de frutas. De frutas pretas, conforme esperado mesmo. Bem... Cheers, galera! As nossas do chocolate, o tostado... Elas podem ser facilmente percebidas. E as nuances das frutas também. Assim, muito interessante. E o alcoólico é presente, né, meu? Realmente, aí, o... O aquecimento... É... Esse aftertaste que traz uma licuosidade. O tostado e o chocolate são bem presentes. Então, o que eu falei em relação à licuosidade... Dá uma olhada nisso, ó. Lá no alto ou não, né? Presta atenção, ó. Percebe como a espuma vai escorrendo, né? Dessa forma aqui, lentamente. Olha só, ó. Então, é isso que mostra o quanto de licuosidade... Que tem minha cerveja. Vou tomar mais um gole. Muito bom. O aquecimento aqui, ele é... Ele é indiscutível. É indiscutível. É um aquecimento... Bom, de verdade. É uma cerveja bem prazerosa. E, novamente... Vou pegar e completar um pouquinho aqui agora que baixou. Quanto mais perto da parede você servir, menos espuma vai fazer. Então, tá aqui. Já uma espuma melhor, né? Então, é... Novamente, um cheers para nós. Joia. E vou finalizando esse vídeo, onde falei sobre a RIS, né? Ou seja, uma Russian Pier Stout, que foi a Moscou Winter. Tá aqui, né? Que é da brasileira Gizer, que fica em Botucatu, interior de São Paulo. Bem, é isso, pessoal. Mais um cheersinho, né? Se você ainda gostou do nosso conteúdo, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Assim, eu digo mais uma vez que você estará nos ajudando a compartilhar a cultura cervejeira e no trabalho de enfermeirinha, informar cada vez mais pessoas sobre todo o universo das cervejas especiais e artesanais. Saúde sempre. Fiquem bem. Beba menos. Beba melhor. Curta no joinha. Comenta. Siga o canal lá pelo sininho, pra você poder receber as notificações. E assim vamos caminhando até o próximo encontro. Valeu, pessoal. Abraço. Saúde sempre. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.